Ai de mim, ai de mim, míseros restos, provocações aí, você assistindo, provocações. Pelo menos você assiste e percebe que nós somos provocados, nós não somos provocadores. Porque viver nesse país é ser provocado, não é verdade? Bem, hoje nós temos aqui um engenheiro, engenheiro formado na Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Felizmente, ele não chegou a exercer. Nem dá para dizer se ele teria sido um bom ou um medíocre engenheiro. Mas, como fotógrafo, é outra história. Ele trouxe a arte para a fotografia brasileira do século passado. E ainda criou, no fim dos anos 60, uma caravana para fazer filmes sobre o Brasil. Uma espécie de mapeamento de nossa cultura popular. Os jovens que assistem esse programa não têm a menor ideia de quem ele seja. Mas, claro, tem hoje 82 anos. 76 anos vividos no Brasil. Nasceu na Hungria. Ele pertence à primeira geração de fotógrafos que pôs os olhos na cultura e na realidade desse país. Ele é Thomas Farkas. Thomas Farkas, por que é que você trocou a engenharia pela fotografia? Olha, antes da engenharia eu já era fotógrafo. Porque o meu velho tinha loja de fotografia, o papai tinha fotótica. E eu, como garoto, ia lá, pegava a máquina e mexia. Desde os 18 anos eu mexo com fotografia. Fotografava meus gatos, vizinhos, essa coisa toda. E isso tudo não parou. Até hoje. Vou fazer uma perguntinha simples. O que é fotografar? É olhar. Olhar e recordar. Eu, antes de continuar essa entrevista, eu queria mudar a forma da entrevista, porque eu me lembrei agora de uma curta-metragem que eu assisti, de um casal que foi a um lugar da África, um casal de Paris, foi a um lugar da África, onde não existia praticamente nada. Era uma coisa terrível. Não tinha, jamais saberiam o que é uma fotografia. Esse casal chegou e, com a máquina fotográfica, começou a fotografar. Aí um garoto de uns 10 anos queria saber o que era aquilo. Então explicaram a ele, olha, isso aqui é uma máquina fotográfica, está aqui a fotografia, a gente tira, aí aparece e tal. E o garoto ficou enlouquecido e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fotografar você e nós vamos revelar em Paris e vamos mandar para você, você deve receber essa fotografia dentro de uns 10 dias. Tudo bem. O garoto começou a pensar na fotografia. e pensou um dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e a fotografia não chegava, quinto dia, sexto dia, décimo dia não chegou a fotografia, décimo primeiro não chegou, começou a enlouquecer, o pai dele chamou e disse assim, está aqui, pega esse dinheiro e vá buscar a fotografia em Paris. A imagem escraviza. Comente isso. Veja, a imagem é a projeção da vida, da vida sua, da vida de quem você vai fotografar, porque a imagem penetra. Por isso que muitos índios, por exemplo, não querem ser fotografados, porque eles acham que aquilo é uma invasão. Eles têm razão. Você fotografou Brasília sendo construída faz quase 50 anos. Que Brasil era aquele? Esperança. E agora? Muita esperança. Olha, eu sou um otimista delirante, desculpe, eu tenho muita fé no Brasil. Apesar das coisas que acontecem, eu acho que nós vamos vencer, nós vamos ver um outro Brasil, não sei quando, mas nós vamos vencer. O Brasil de suas fotos de hoje e o Brasil daquela época, mudou muita coisa para você? Não. Porque eu vejo com o coração, eu vejo aquilo que me entra, assim, pelo coração. E eu acho que amizade, por exemplo, é muito mais importante do que dinheiro, cargo, seja o que for. se você tem um amigo, ele entra por aqui, ele não entra por aqui. Então, isto é uma fotografia de uma outra pessoa, de uma alma de outra pessoa que entra. Passa pela máquina fotográfica, passa pelo filmador e entra com essa vida. Isso que é maravilhoso. Tomas Farcas, você, por favor, para de pensar com o coração. Deixa eu pensar para a cabeça. A minha cabeça não presta. 68, 74, Caravana Farcas. Onde, com quem você foi? Você foi filmar o quê? É uma longa história que eu vou encurtar, porque essa época era a época da Revolução. Então, nós nos juntamos para filmar o que estava acontecendo. Nós íamos filmar o Julião, no Nordeste. Mas acontece que, naquela época, o Coutinho tinha tido problemas com o exercício. E digo, olha, nós não vamos enfrentar isso desta maneira. Nós vamos tentar mostrar o Brasil para o brasileiro. Talvez seja a maior revolução que a gente pode patrocinar. Porque, naquele tempo, a televisão estava começando. Então, nós íamos mostrar o Nordeste para o gaúcho. Íamos mostrar o gaúcho para o paulista. Porque não se conhecia bem o Brasil. Eu fiz isso para as escolas. Eu queria fazer uma brasiliana de cinema. Não deu. Mas, enfim, fez o que foi possível. Você, durante a ditadura militar, ofereceu seus filmes para a TV Cultura. Eles não foram aceitos. Por quê? Porque o diretor, naquela época, o meu grande amigo, o Cláudio Petralha, ele disse, olha, isso aqui não vai cair bem agora, porque tem muita miséria. Aí eu expliquei para ele, olha, não é miséria, é como as pessoas são. Não é miséria, é como são as pessoas. Então, você não pode botar isso assim. Paciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.